Fala galera do Sniper de Serra Olha aqui galera Essa é a nossa terceira tocaia aqui do Que a gente fez hoje Estamos com a intenção aqui de Estamos com a intenção aqui de pegar um lugar aqui Onde é muito conhecido por ter cutia Fizemos uma cervazinha aqui Xerém E grande gal aí No caso se a Juriti aparecer E o milho Aqui galera Estamos aqui Também vamos fazer aqui para a gente mandar um salve Para alguns inscritos que comentaram lá no No vídeo do Do Jacu Valeu Vamos aqui mostrar Essa aqui é a primeira serra A terceira serra que a gente já fez Isso aí galera Restígio aqui Que a cutia está ativa Que ela está ativa aqui no local Isso aí com certeza foi Ontem à tarde ou hoje de manhã Foi E ela está pegando ali do caixa ali Pertinho Começou a soltar o coco babassu Que ela gosta demais Que tem muito aqui Pois é galera A gente vai Aqui galera Hoje a gente está na aventura Desde cedo Desde Na hora que a gente largou o serviço A gente já veio Já Essa aventura aqui Fizemos três tocares Tem um novo entregante Do canal A gente ainda Vai batizar ele ainda Com o nome Botar o nome nele ainda Viu galera A gente fizemos essa tocaia Que está mostrando aqui A dele Agora a gente vai dar uma pausa aqui E a gente vai lá para a do Jubão agora Valeu Aí galera Os snipes aí Chegamos na serva do É pertinho daqui Da Da outra serva Do outro vídeo Que é a serva do Jubão Estou achando ali Milho na palha Aqui para a Juriti também Que é a grande gal E ali é a tocaia Viu galera Estamos aqui também A gente vê a mata aí Que é bem fechada Aqui ó Aqui o carrascão Está comigo hoje aqui Aê garoto Carrascão é Bixê é doido Bixê Arrasta a pedra Para ir ao assento É Aqui Aqui Está escutando? Tá Para a Juriti Ela não está esperando Nós nem terminar a tocaia Elas estão querendo vir já A tocaia do Jubão Bem fechadinha No caso Para não ter perigo mesmo Quando a gente vir A gente não precisa bater mais Que eles não gostam não Sentir cheiro de Mato cortado Elas Elas firma Viu Aqui galera A minha visão mais ou menos É essa aqui Que eu vou ter Se Deus quiser Eu vou gravar uns vídeos Valeu 8 metros Essa faixa aí De 8 metros Agora vamos Pausar o vídeo aqui Vamos mostrar A do carrascão Valeu Ok galera Serra do carrascão E aí carrascão Beleza A expectativa boa aí Para a serra A que nós chegamos agora Aqui já tinha Juritico mesmo Rapaz Acabemos de fazer ela Montar ela Acabemos de montar Mais cheirinha Tem uns 3 dias Que a gente fez ela Eu fiz a minha Você fez essa E nós fizemos A do parceiro agora Vou mostrar aqui Deixa eu mostrar a mansão Aqui galera Cheio de palmeira Olha a tocaia do carrascão Carrascão ré bruto Uns 2 dias Que ele está trabalhando nela Olha galera A porta aqui Dá para rimorar Ok galera Eu estou com os nomes aqui Do pessoal Para mandar um salve aqui Para o vídeo não ficar Muito comprido Eu vou Tentar ler o mais rápido Possível aqui O carrascão ali Ajeitando É o Auricélio Souza O meu amigo Fernando Viana Lá de Pernambuco Fernando Viana Falou que está sempre Com a gente aí Viu ele Nilson Firmo Milton Rosenberg Leuzito Snipe Leuzito Snipe tem canal Viu Viu galera Se vocês puderem Dar uma força lá No parceiro Tc Snipe Ceará Richard Barbosa Evolução em andamento Salve lá para o meu parceiro Evolução em andamento O Otisic Snipe Sempre comenta também Otisic Snipe Tem um canal muito bom Viu galera Se inscreve lá Se inscreve lá no canal dele Lucas Aventura 100% Júlio Smaio com Chaves Eliel Tito Um salve Um abraço para essa galera Roberto Costa QGK Snipe Voltou de novo Tinha dado uma sumida Mas voltou Daniel Alves JR Snipe Minas Gerais Júnior Hunter da Serra Snipe Camuflado Um abração aí Para o Snipe Camuflado Né Júlio? Né Carrascão? É lá Snipe Camuflado José Santos Chaga CR O Carcará Caça e Pesca Também Caçador Humilde Aqui ó Abrindo aqui Para deixar mais fácil Para a Juriti Viu? Caçador Humilde João Vitor Moura Snipe Carotinho Mocinho Caçadas Aqui galera Está indo um pedacinho da galera aqui Falta pouco Focado na Palavra Oficial Um salve Caçador Alagoano Carlos Olímpio Batista Batista Valdervan Soares Léo Caça e Pesca Chaga CR É... Ah, Fernando Viana É da cidade de Garanhus Pernambuco Fernando Viana Gente boa Gente boa demais, cara Viu? Sempre comenta, viu? Não sei se ele tem canal Mas a capa do canal É uma moto, viu? Gente boa demais Pode pesquisar lá Fernando Viana Snipe Desconhecido Foto só três agora, galera E os novos inscritos lá Que se inscreveu nessas últimas horas Antes da gente vir pra cá É o Lucas Vitor E o Normando Najibé Valeu, galera? Vamos encerrar o vídeo aqui O Carrascão O nosso parceiro também Novo integrante aí Valeu Valeu, galera Salve, um abraço Em breve Em breve, se Deus quiser A gente tá filmando A bate aqui da Céu Valeu E aí, Carrascão Tem algum salve especial? Rapaz, Polaco Snipe, né? É, Polaco Do Mateusão Mateusão Gente boa Mateusão é bruto É brutão, viu? Tem nojo de pegar no porco morto não, viu? Não, não tem não Valeu, galera Um abraço Deixa o like Ativa o sininho das notificações Compartilha Adriano Azevedo Aquele abraço, né? Adriano Azevedo Desde o início Que ele tá com a gente Junto com o Almir Figueiredo Valeu, galera Abraço aí Fica todo mundo com Deus